Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanius Insectus aqui pra vocês. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius Insectoid, porque vamos falar dela, galera. É isso mesmo, o Devora, aqui no vídeo de hoje, porque a Gaming Fobre, ela soltou uma notícia aí, né, cara, no site deles lá, sobre uma entrevista que eles fizeram com o analista sênior do Quality Assurance, né, que é a seriária de testes ali do Mortal Kombat 11, o Steve Brownback, que comentou sobre algumas habilidades da personagem ali que estão bem interessantes. E a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes da gente continuar gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, nesta semana teremos aí o KombatCast, que já foi confirmado que teremos a aparição da nossa querida Devora aí, e eles irão levar também, cara, o Roney B lá, pra poder participar deste evento especial da personagem aí, porque o cara era o pro-player poderoso da Devora aí no Mortal Kombat X, então nada mais justo que ele aparecer por lá. Mas, antes disso, eles soltaram aí uma entrevista que eles fizeram, né, com o Steve Brownback sobre a personagem, e eles disseram algumas coisas bem interessantes sobre as habilidades dela, né, cara? Eu achei interessante, né, o título da entrevista é como a Devora mudou no Mortal Kombat 11, e ele começa falando aquilo que já é esperado, há uma diferença dela do Mortal Kombat 10 pro Mortal Kombat 11, porém, quem jogava com ela no Mortal Kombat 10 vai se sentir meio familiar, porque alguns golpes dela, o Ovo Positor Rush, que é o que ele cita aqui, o Bug Blast, o Ovo Positor Rush é aquela vida de costas, dá aquele monte de braçadinha no cara lá, com aqueles ferrão, são golpes que vão estar de volta. É, eles estão fazendo isso com muitos dos personagens que eles mostraram até agora, mantendo o core, né, eu acho que os personagens que eles mais mudaram até o momento que eles mencionaram aí, foi principalmente a Jackie, que eles disseram que ela foi 80% modificada pro Mortal Kombat 11, né? Então a Devora, ela vai trazer essa familiaridade aí pro pessoal, ela continua sendo uma boa personagem mid-range, ele diz nessa entrevista que ela tem bons ataques começando com um low, né, atacando de baixo, mas ela não tem bons overheads, e que isso vai ser compensado com uma certa habilidade especial que ela tem que pode ser equipada e utilizada no ar, pra que ela tenha um overhead um pouco mais decente, né? Aqueles ataques que ela tem no jogo anterior aí de lançar insetos também vão voltar, inclusive eles mencionam aqui que ela manda um inseto lentamente de uma tela a outra, que quando amplificada ela manda dois deles. Eles mencionaram muito, né, Alanios, a questão dela ser uma personagem muito traiçoeira em combate, né, dela ter muitos truques ali pra poder enganar o oponente, isso é muito interessante o personagem também. Só uma trivia aqui, eles falam que durante toda a batalha, né, os ovipositores dela, que são aqueles bracinhos que aparecem ali, eles vão ficar à mostra, né, o tempo inteiro ali, provavelmente em acordo com aquela imagem que foi divulgada da Devora, né? Mas fechando parênteses aqui, a respeito do quanto ela pode ser traiçoeira, eles comentaram que existe uma habilidade dela onde ela coloca insetos do inimigo e comanda no momento que esses insetos vão morder. Isso é uma estratégia muito chata, porque vai deixar o cara na defensiva o tempo inteiro. O cara vai se mexer, morde. É, igual eles comentaram, o oponente não pode fazer nada quanto a isso, se ela fixar o inseto nele ali, pra poder tirar o bichinho. E a Devora ainda pode comandar a hora que ela quiser, quando esse bichinho vai morder o oponente aí. Mas eu acredito que deve ter um limite dessas mordidas que ela pode dar no inimigo aí, pra o bichinho sair, porque senão vai ficar um trecapelão demais, né, cara? É, não é possível, tem que ter um tempo, sei lá. Eles citaram também uma outra habilidade dela aqui, né, Alanios, que a gente pode customizar, onde ela pode usar as asas dela e voar pelo cenário durante o combate e ainda soltar o inseto-pomba, cara, no inimigo. É, imagina assim, você coloca insetos do seu inimigo e aí você fica voando pelo cenário, soltando essas porcarias. Muito chato. Dá pra imaginar, ela provavelmente vai ser aquele personagem que você cria situações pro inimigo ir lá e cair na sua armadilha, sabe? E eles comentaram também, fizeram até uma comparação com o Jason Voorhees do Mortal Kombat X, né, que tem aquele recurso de quando ele morre, ele ressuscita com uma pequena quantidade de HP e eles tão trazendo uma habilidade similar a essa pra D'Vora no Mortal Kombat 11, que inclusive a gente pôde desvendar o que foi aquele Bug Vora que a gente comentou naquele vídeo de troféus, né, que fala lá pra você derrotar um inimigo com a Bug Vora, a gente não tinha entendido muito bem. Aí graças a essa entrevista a gente entendeu que é justamente isso. Quando você equipa essa habilidade que ocupa dois slots da D'Vora, assim que ela morre, sai um bebê de dentro dela, que tem o seu próprio moveset aí e você pode utilizá-lo em combate. E se você vencer o seu oponente ainda com esse Bug Vora, né, com esse bebê dela, aí você ganha o troféuzinho, olha que beleza. Praticamente um babalite, né? Exatamente, sai um insetinho bonitinho da D'Vora, olha que lindo, cara. É, devorinho. Devorinho. Eu tô curioso, eu fico imaginando como é que pode ser o moveset desse insetinho. É algum bagulho que parece uma criancinha do tipo a Ferra, tá ligado? Do Ferra Thor. Como é que deve ser esse negócio? Eu fico bem curioso porque a imaginação dos caras tá ligado, né? Os caras tão mostrando que eles não tem muito limite, não. No fim das contas, o que a gente pode tirar disso aqui é que eles não detalharam totalmente a D'Vora, entendeu? A gente vai ver muita coisa ainda no Combat Cast que vai rolar essa semana, das habilidades dela. A gente vai fazer o nosso breakdown. Eles deixaram bem claro aqui que a D'Vora, ela pode ser muito forte em zone, usando os insetos dela aí à distância e tudo mais, tacando inimigo. Tem insetos também que vão pelo chão e explodem quando eles chegam perto e tudo mais. E ela pode ter boas opções de mix-ups lá, dependendo da variação que você cria. E eles disseram também, Alanis, o que eu achei bem interessante e que responde também a pergunta do porquê muita gente achou a D'Vora um pouco esquisita. Eles estão trazendo mais a aparência da D'Vora pro lado insectóide dela, tanto mecanicamente quanto esteticamente. Então ela parece menos humana agora, se comparado no Mortal Kombat X, né? E até o Brownback, que é o cara aí que eles entrevistaram, eles falam que ela tá bem nojenta nesse jogo, de uma maneira positiva, ele falou. A gente tinha a sensação de que, na verdade, ela parecia que ela tava pintada de inseto, né? Ela tava parecendo uma cosplayzinha, em vez de realmente um bicho, né? Ela é praticamente uma colmeia viva, né, cara? Exato. Ela me lembrava uma versãozinha feia do Shino lá, do Naruto, né? O ninjinha dos insetos lá. Agora, realmente, ela tá com uma aparência que você olha e você fala... Bom, meus amigos, só nos resta esperar aí, então, o Kombat Cash pra gente poder ter mais detalhes da nossa querida D'Vora. A gente vê ela em ação, finalmente, que a gente só viu a imagem dela até o momento, entendeu? Então, agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você espera da personagem. O que você achou de tudo isso que a gente comentou aqui sobre as habilidades dela. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Isso é muito importante. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti